Música Terminam hoje as inscrições para o 13º Seminário Internacional sobre Atividades Físicas para a Terceira Idade, o Ciafite. Os interessados devem se inscrever no site do evento. O seminário pretende reunir profissionais estudantes da área para debater educação física como estratégia de prevenção e controle de doenças associadas ao envelhecimento. O evento irá reunir pesquisadores do Hospital Albert Einstein, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Unesp, UEL, além de uma universidade da Holanda. A conferência de abertura será na quinta-feira, às 7h30 da noite, no Amfiteatro Ciro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas da UEL-CCB. A programação completa está disponível na página de eventos no site da UEL. Legenda Adriana Zanotto